Fica com lixão para incôndio. Mas tu não morrou em mancanha. Eu minha mãe não morrer em mancanha. Eu morrer em mancanha. Fundo em minhas fãs e muitas�ões. E a mancanha. O que acontece é que faz isso. O que é que faz isso. Eu morrer em patê, morrer em caráver, morrer em caráver. São três importantes. Então, como muito! Muitos vão comer com muito bem. Ou alguém acha que o comer muito bem. Eu convide por exemplo o que eu falo com simbolismo de mim. Eu posso dizer com muito nem dinheiro. papel e também deve ter a certeza o primeiro que eu tomei não tenho 100 dólares, mas você pode preparar o alguerro você pode preparar o alguerro você tem um alguerro, eu vou preparar o alguerro mas também, eu vi eu tomei-não, uva, maço, o alguerro eu tomei-te eu tenho um alguerro em beveuze não temos aqui demães em hausse porque tem o armamento, e se a dormir, ele porque na casa tem que e saber se sentir de que é que tem a saúder de neveu. Olha aqui, ele tá prazer, a porta, ela tá pronta, ele te levou lente, ele vai ao meu lai, quando o carro, ele vai ao meu salão, ele vai na sua mesa, ele vai no seu like a saúder, nós vamos lá, eu vou te ajudar, o menino era o mesmo, dia dejeuner, mas o que era o dia dejeuner, ele vai dejeuner, Não eu não vou fazer o que você está aqui. Você está aqui no chai no cobel, e não vai fazer isso. Não, o mundo está aqui? Ei! Você está aqui! É bem! Todos têm seu dever em cabeça. Como você está aqui? Eu esti em Takushima. Eu esti em algumas provínces. Eu vivi no mundo em Hizu Kata Boa, você vive no mundo em Hizu Kata Boa, e no mundo em Hizu Kata Boa, mas há lugares que você precisa de mesa. atabla um não 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 Agora corra o compromisso de ninguém. Acredito por cara que você possa acercar qualquer erro. Somos lhes 추천am a Jesuseste para dirушка. Tapi não conseguem acercar-se ver se negilleurs. Só que você 없는 um algum lugar que você American die defender. Aplausos para saber como uma coisa You gotece o wave bye, ou nada mais que chegue a la frente? Aplausos para ver esqueça você unbelievable se shoulda. Por exemplo que me imper Carol тебе umONE brilhante gente fica quieta? o papo filho a mulher ele o papo meu pai são 언 bi e pai é mas hoje depois é Eu acho que se faz quando o homem esmeralmente ganaderamente, mas a um prazer que o homem fazia de mim, mas se então não é uma pedra. Mas ele diz que não é o homem que era um prazer ou não olha mais vem aqui! Mas ele diz que ele era um prazer que ele era um prazer com o homem. For sempre eu preciso responder com as presas para mim, porque ele não se machasse ou não era só. Ele diz que um prazer sei. Onde está acontece, o início da vida, mas o início dessa a vida! Os pais pensam que esse homem e o mesmo tempo, eles pensam que era mais ruim de tuem. Ele pensava que tinha tudo. Mas ele pensava que era muito bom! Eu fuingarei, mas o pai me encontreu para lá! Eu creio que ele estava no banco de lá, ele pensava que era muito sério. Ele pensava que era muito bem! Ele pensava que o homem era ela. Abre-se, ele pensava que era refletir para o princípio de lá. A mulher já compreendeu que se ele é bem, ele precisa de químia para que ela não se faça. Ela não se faça porque ela não se faça para que ela não se faça. Ela não se faça para minha insanidade. A mulher pode corrigir sem por tanto a barulho do seu marido. A mulher, se diz, se fala que minha filha é melhor que ela não se faça. Não, ela não se faça. Não não se faça, ela não se faça. Eu sou meu pai. Quem é meu pai é seu pai é seu pai. Quando eu sou uma chínia, eu vou te fazer tudo aqui. Para fazer isso, se convidou com você. Ah, eu não e quero dizer a todos vocês que não aumentam. A maneira que alguns pais famílias são a razão e a razão, a nossa decisão é que ela é a emoção e a minha decisão, e a minha decisão e que a razão é a minha. Mas você não dá pra dizer que eu não sou a razão e a razão, mas na minha decisão é que é a razão. Eu acho que são os bons sĩ, mas eu vejo, porque eles chamam de nacho ouro congôs! Porque os homens vocem sempre sentir os homens E tudo isso Não tem nada Eu não sei o que eu sei Mas eu estou a dizer Eu sei o que eu sei Mas eu sei Eu sei Não, 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 não Não sei Mas eu sei Por que é isso que eu sei Como a mulher é bem O que é o homem Mas ela sentiu Mas o homem Ele quer que Agora uma preuva Então, nós temos a emoção, temos a razão, e vamos fazer a minha poeira para a morrer. Aí nós temos que fazer a razão, muito bom. Você pode perder, mas porque a poeira é muito bem. Nós não sabemos que nós temos que fazer isso. Nós temos que ir na chelsea, nós temos que ir na chelsea, nós temos que ir na chelsea, nós temos que ir na chelsea. Nós temos que ir na chelsea. Como a mamãe ameaça com a priada? A mamãe ameaça com a garra muito cari, E como você Biblioteca ap finishes? E você falou o número que quer? extensionsiu e mandando. Mas você viu também, Chris Guileu. Só que assim você viu, uma pessoa que realmente pref recorded. Vou pedir para três anos a cabeça. A cabeça agora começa a comunicar. M nos give a nossa��á. Ou seja, se pode Xboxarlo. Vocês não vão fazer isso também? E você não vai ter problema de nós. Come on poucos dias 16 19 24 29 29 30 70 30 43 41 42 ha Eu estou a dizer isso. Quando eu estou a dizer, eu estou não estou a corrigir, mas eu estou a corrigir. Quem é estou a corrigir? Eu não vou postar... Não vou postar... Eu estou a corrigir, você não vai estar corrigir. Eu não estou a corrigir. Você vai poder destruir o foie. Primeiro, mandoucar, segundo... Filosofia. D'abord, a louca, a filosofia. É muito importante. Como nós somos adversários que temos problemas e que temos beso, para resolver os besoins... Nós temos dito para dizer assim, Eu estou aqui no sério, mas como eu acho que estouằng aommo, porque quando eu peguei, não posso dizer que eu não pra dar uma a domação, porque eu vou te resolver isso a dos problemas. Anda, não. Podes, por que você não vai nos senhores? Porque você vai nos nos senhores. Você vai nos nos senhores. O problema que tem lá é que não é que antes de eu concluir, eu vou resolver esses problemas. Não, não. É um problema que vai prender mais muito tempo. Então, você já se couplia, o problema que você precisa ter 20 dias. Não, eu entendo, eu vou reclamar o pastor Galogianos. Eu entendo, eu vou reclamar o pastor Galogianos. Eu vou calmer, eu vou calmer. Milou! Calme-te, Milou! Eu vou calmer. Eu vou reclamar o problema. Eu vou calmer. Eu vou calmer. Eu vou calmer, Milou. Eu vou resolver o problema. Então, como você me diz que você está na casa, eu vou falar sobre isso. Quando você tem problemas, você resolve os problemas de três ou de duas maneiras. A primeira maneira, é que é o dialogo. Eu vou morir a tudo, eu vou resolver os problemas. E depois, eu vou resolver, eu vou fazer isso. Eu tenho uma memória, eu vou fazer isso. Quando eu morro, eu fiz um problema, eu fiz um problema. Eu vou resolver os problemas. Quando eu fiz um problema, eu fiz um problema. Eu fiz um problema, eu fiz um problema. Eu fiz um tempo de 10 anos. Eu fiz um problema. Eu fiz um problema. Eu fiz um problema. é isso que ele existe. Sempre que tem um problema, não precisa de uma pessoa, tem que resolver esse problema. Querida, meu irmão, eu queria que você faça isso. Amei seu marido a se repentir. Depois... Quando... Quando você vê um zambarista, não, não. Amei-o a reconhecer sua questão. A gente vai reconhecer as pessoas, como isso você quer dizer. Mas vamos entender. Quem vem tem que ver isso? Você não vai ver? o senhor érnani, ele é reproche que ele foi na minha vida mas a maneira que ele fez, ele não faz revolta é muito bem ele não faz um anázo, ele dizia, chéri, quem não faz isso? ele dizia, eu conheço todos os clubes, quem não faz isso? eu não faz isso, ele não faz isso mas ele também não faz isso é muito bem, isso é muito bem mas não faz isso, não faz isso não faz isso, não faz isso, não faz isso a gente tem uma disciplina que eles vão fazer isso. Então, isso é pior. Nós estamos ficando em diálogo com o concession. Nós estamos ficando com fãs. A gente tem um grande medo, a gente não vai fazer isso com fãs e não é uma fãs. Papa, você diz que era uma fãs com fãs com fãs. Como essas vezes no fãs com fãs. No dia em dia, eu estou com fãs. Você está ficando bem, porque a gente tem que fazer isso todo o tempo. É tudo. Quem é meu filho se faz com Deus ou se faz com o bebê? Quem se faz com o bebê? Ele se faz com o bebê. Ele tenta na sua vida. Ele diz que não! Esse é o que eu conheço com Deus e aquele filho parece com Deus. O bebê vai dar um bebê? Por que você não conhece o bebê? Eu conheço que você conhece a bebê. Você está bem aqui. Você conhece o bebê? Ele fala está no bebê. Se tiver aí, devemos entender, como se intervias, não se intervias... Não pode escrever aqui, porque você não compreende que a sociedade, precisa fazer isso. O que é que ela dizia? Não, o senhor tem que fazer uma linha de condução. A linha de condução deve ser feçável. Depois de uma linha de condução, vamos colocar uma condição, estão mortos. Estão mortos. Então, é por isso que eu quero que todos nos reconheçam. Como eu quero pedir uma boa, eu quero cuidar tudo. A frente da viação. Eles vão cuidar tudo. Eles vão cuidar tudo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.